Eles se espalham em vídeos, imagens, frases e ideias. Os memes são fenômenos no mundo da internet. De origem grega, a palavra meme quer dizer imitação. São propagados por gente comum e até por celebridades. Esse estudante sabe bem o que o meme significa. Bastou publicar uma foto tirada em frente a um muro em Florianópolis na virada do ano para logo se tornar um dos memes mais famosos das redes sociais. As pessoas começaram a pegar o muro, apagaram a pichação original e começaram a colocar frases novas, aquelas que estavam compartilhando na internet. De repente criaram um outro Twitter só para o muro, criaram uma página no Facebook, criaram no Instagram. A frase original ganhou centenas de versões, mas com o mesmo personagem. Tem uma frase que eu gosto muito que é, tá assim, ó, você tem duas mãos e que custa usar uma delas para fazer carinho em mim. Porque no domingo, aquele dia da carência, assim, né, você tá de ressaca, depois da balada, tu sente, né, tu ainda estica com aquela frase, tu olha aquela frase assim, né, eu queria alguém fazer um carinho em mim, né, que que custa, né, nesse nível assim, sabe. Tá lá você. Sabe, tem duas mãos, pra que eu não usar uma para fazer carinho em mim, sabe. Essa é a minha favorita, assim, mas tem umas frases bem boas também, não consigo lembrar de cabeça, mas essa é a que eu mais gosto, assim, de longe. Lucas ganhou popularidade em milhares de compartilhamentos, comentários, seguidores. Só neste perfil desta rede social, está com mais de 100 mil adeptos. 101.957 seguidores. E mais de 100 pessoas me adicionaram no Facebook por causa de ignor e tudo mais, sabe. Tipo, muita gente me dando parabéns pela foto, tipo, falando que adoravam os posts. Eu fiquei, tipo, ai gente, eu amo vocês, tipo, sabe. Eu achei muito legal, de verdade. E teve até gente famosa publicando seus memes por aí. O Whindersson, sabe, já viu o muro, tipo, a Ludmilla compartilhou um tweet com o muro. Eu pensei, meu Deus, agora, né, tomou uma proporção muito maior do que eu estava esperando, porque eu realmente só postei porque eu tinha gostado do muro. Eu não pensei, ah, não, vou criar um meme, vou fazer isso. Topa fazer um meme comigo? Vamos. Vamos colocar nas redes sociais pra ver se vira também? Bora, vamos. Quero ficar famosa também junto com você. Vamos, então, vamos segurando a minha mão e vamos. Então vamos lá, vamos lá. A internet pra você não é um passatempo apenas, né? Ela é um complemento até da tua profissão. Não, com certeza. Tem muita gente que acha que, ai, não, só fica na internet porque não faz nada da vida. Mas, meu, eu estudo, eu trabalho, eu moro sozinho, sabe. Eu cuido da minha casa, eu tenho minha vida, eu faço esportes e tudo mais. A internet, como a gente comentou, é um complemento. Eu uso dela como um bônus pro meu currículo e pro meu futuro. Vamos ver o muro ali que eu te falei? Bora. O outdoor. Vamos ver. Aqui, ó. Você achou que dá pra fazer um meme aqui? Ah, a gente pode tentar, né? A pose original do muro foi como? Assim. Deixa eu ver se eu... Aqui, assim? Assim. E num clique agora, eu e o famoso menino do muro acabamos de criar mais um meme. Tchau, 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 tchau Tchau.